E aí galera, beleza? Atrasando mais um vídeo para vocês, essa vez galera, atrasando mais um vídeo de MyDrawonCity no canal, por favor, pedra mais seguindo, ou seja, não? E galera, o vídeo de hoje, tô aqui com vocês, quarto dia de corrida heróica, eu já ganhei o heróico praticamente, mano, já tá garantido o nosso heróico, seguindo minhas dicas do vídeo do guia completo. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vai assistir que ficou muito bom, beleza? Então, vamos começar o vídeo de hoje, tô com 11 milhões de comida, tô com uma quantidade exacerbada de comida, ah, começou o novo evento hoje, eu acabei de lembrar disso, mano, e acabaram as ofertas de comida, ah, mano, eu tô muito triste que acabou as ofertas de comida na TV, velho, oh, que triste. Galera, se meu negócio estiver meio esquisita, é que meu nariz tá entupido hoje, porque eu tô com, sei lá, mano, sei lá, acho que eu peguei o novo sistema embriológico. Então, se minha voz estiver meio esquisita, é por causa que meu nariz tá entupindo, olha, eu vou ficar falando, entupindo, beleza? Tá bom, beleza, eu não vou forçar minha voz, não. Opa, deu certo, tá muito entupindo meu nariz, velho, tá muito ruim de falar, eu juro pra vocês. Tô na volta 9, quase 10 já, velho, falta pouco. E vamos continuar aqui na guerreiração, vou botar o guerreiro pra batalhar porque meu crentinho já tá mais... Mano, tá muito entupindo meu nariz, desculpa, galera, o vídeo de hoje vai ter que ser assim, velho, eu não posso fazer nada, velho. Eu não posso curar meu, 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 sei lá, mas o que eu tenho, velho. Eu, não, não sei, ah, não sei, velho. Tá bom, vamos abrir aqui corrida heróica. Vamos clicar aqui e eu vou clicar na volta 9 e vamos ver quanto que a gente tem que alimentar aqui nossos dragões e quanto tempo desespera que é dessa. 15, e aí a gente tem que esperar 24 minutos, vamos fazer exatamente isso então, vamos botar os ovos aqui pra chocar e bora conseguir 15 baratinhas, ó, contem comigo os dragõezinhos, ó. Quantas baratinhas, velho, uma baratinha, duas baratinhas, três baratinhas, quatro baratinhas, cinco baratinhas, seis baratinhas, sete, oito, nove, dez, onze, onze. E tamo com onze, calma aí, falta quatro no jogo. Vamos clicar pra chocar, vamos fazer mais quatro. Ahn... Mais baratinha, cadê as baratinhas? Mais uma baratinha, doze, treze, quatorze, quinze. Pronto, acabou, agora a gente espera aqui que tá com quinze. Tranquilo, beleza? Tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma missão aqui, que agora eu preciso batalhar real por causa que eu tenho evento novo. E eu quero conseguir uns mapinhas pra conseguir bagulho. Realizar cruzes, beleza, tranquilo. Tranquilo não é, né, velho? Eu tenho que realizar cruzes, esse bagulho é muito chato, velho. Mas tá bom, não tem problema. Vamos coletar o dinheiro, pelo menos o dinheiro eu posso coletar, que vai ser tranquilo. Eu vou ensinar vocês a jogar esse evento. Eu não sei se eu tenho mapa pra vocês, né, eu vou tentar achar. Lembrando, cara, se inscreve no canal, tamo rumo aos 65 mil inscritos. Pedro, hoje vai ter live no canal? Eu acho que não, velho. Eu tô menos animado por causa da webcam que tá com delay, eu não sei. Cá estamos no eventinho, todo mundo conhece esse evento, né? Vou mostrar pra vocês como que joga. Lembrando, foca sempre nas moedas, galera. Eu vou fazer o quê? Eu vou focar aqui nos mapinhas, mano. Nesses mapinhas aqui. Falaram que não é mapinha, falaram que é um bagulho de modo biológico. Aí eu vou falar que é mapinha porque o vídeo é meu e é nóis. Então, vamos continuar. Mano, é sério, tá muito ruim de gravar com a nariz em topino, galera. Me desculpa se o vídeo de hoje vai ficar meio ruim, velho. Mano, eu juro pra vocês, velho. Eu tô com o nariz em topino, tá muito ruim de falar. Dá vontade de ficar puxando toda hora, mano. Eu só preciso tomar um banho gelado pra sair tudo isso, beleza? Beleza. Mano, eu não sei por que isso tá focando no vídeo. Eu podia estar falando sobre isso. Tá bom, vamos continuar. É que eu tô atrás do meu mapinha, galera. Vamos atrás do nosso primeiro mapinha. Que eu quero pegar esse mapinha. Lembrando, cadê o livro, mano? Será que aqui tem livro também? Desenilus falou que tinha livro também. Eu não sei se aqui tem livro. Ele falou que no evento passado tinha livro. Eu acho que não. Acho que não tem nenhum livro, não. Tem bastante mapinha pra gente pegar. Mas livro não tem, não. Beleza. Vamos abrir mais um balde esferas. Ok, tranquilo, dragão medieval. Vou fazer o quê? Eu já vou por baixo ou vou por cima? E agora? Eu vou por cima, eu vou por cima. Depois eu vou por baixo. Meu foco é pegar os mapinhas, galera. Eu não quero pegar dragão bom, não. Dragão bom, a gente vai conseguir um heróico na Corrida Heróica. Você acha comigo pra pegar dragão bom, velho? Beleza. 120 mapinhas. Vem bastante gema. Bora, 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 bora. 3, 36 mil. Tá, tudo bem. Não foi tão interessante quanto eu queria que fosse. Mas tá bom. Vamos aqui abrir esse mãozinhos. Beleza. 12 mil de comida. Tá dando pouca comida. Mano, a gente já tá com 11 milhões de comida. Ô, 3 vídeos atrás eu tava com 500k, velho. Cara, o que que eu tô fazendo nesse jogo não é brincadeira, velho. Eu tô fazendo muita coisa nesse jogo, de verdade. Agora aqui a gente tem que esperar, né, galera? Não tem muito o que fazer. Mas é que eu tenho que esperar. Me digam em que volta e vocês estão nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. E vamos de batalha. Aqui, acho que aqui tem batalha, aí, ó. Tem batalhinha aqui pra gente fazer. Então vamos nessa batalha aqui, velho. Beleza. Level 16, 16, 16. Tranquilo. Guerreiro finaliza tudo pra nós. Guerreiro, eu quero pra ele pôr mais. Eu acho que não dá pra gente pôr mais nesse vídeo com ele. Mas não dá nada. Luz pura na cara dele. 17 mil de dano. Nossa, muito esquisito, né, velho? Porque eu tô acostumado a um crentos, né? Tipo, 27 mil de dano. E ele só dá 17 mil, mano. É uma quantidade, tipo, muito, muito menor do que o normal, velho. Vitória! E dá-lhe, galera. Vitória pra gente. Não vou jogar liga nesse vídeo por causa que eu preciso... Na verdade, deixa eu ver, meu. Deixa eu ver aqui se eu preciso jogar liga nesse vídeo. Vamos ver, ó. Vamos clicar em corrida heróica. Vamos pra volta 10 aqui. Até que eu posso, eu acho, velho. Eu acho que eu posso. Deixa eu ver, ó. Corrida liga, liga, liga. Liga só tem aqui, velho. A gente vai ter que passar por tudo isso antes. Eu acho que tá tranquilo de jogar uma liga, hein, cara? Nossa, você tá... Não, não tá tranquilo não jogar liga, porque... Não, calma aí. Quantos que eu vou ter que jogar aqui? Deixa eu checar aqui. Ah, é só 3, galera. Tá suça, mano. Tá suça, galera. Tá suça, moleque. Beleza, vamos jogar de batalha aqui. E vamos para o nosso guerreiro pôr mais, mano. Vamos botar uma luz por aí, ô, dragão cupcake. Só pra você ficar esperto. Beleza. Ai, nossa... Nossa, não. Eu não vou falar desse assunto. Eu falei que eu não ia falar desse assunto, mas... Quando eu entrei na conta do meu inscrito que era hack, ele tinha esse dragão aqui, velho. Será que o cara conseguiu usar no hack também? Porque os dragões, eles são mais fracos que não sei o quê, velho. Pelo amor de Deus, que dragão fraco desse cara aqui, velho. Meu Deus, ganhei. Foi fácil. Obrigado, amigo. Usa hack aí que eu ganho aqui, beleza? Porque isso é ruim, velho. É nóis. Ó, isso daqui eu acho que já não usa hack. Isso daqui parece ser bom. Vamos fazer o quê? Crentinho. Dá um daninho nele. Mano, o crentinho dá muito daninho. É, não é brincadeira, velho. Não é brincadeira. Bota o guerreiro aqui pra atacar. Cara, o guerreiro não leva, velho. Cara, que saco, mano. Guerreiro, você é muito fraco, guerreiro. Desculpa, guerreiro. Não queria que eu fez. Eu deixei ele aí. Dourarcai... Não, Dourarcai... Não, Dourarcai... Não sei o que eu faço, velho. Meu Deus, eu não... O guerreiro não leva ninguém, mano. Tá tristeza, velho. Ô, tô achando o guerreiro fraco, galera. Por isso que a meta é botar meu arcadonobre uma estrela, velho. Essa é minha meta, galera. Botar o dragão arcadonobre uma estrela. Beleza? Também não consigo levar. Dá uma dor arcaica aí. O guerreiro leva pra gente. Beleza? Agora sim, esse daqui é heróico, né, mano? Ou não? Eu já vi esse dragão aí alguma vez na vida, velho. Eu acho que foi pra thumb, mano. Eu fui fazer a thumb e ele tava lá. Beleza? Conseguimos mais três gemichas. E vamos continuar, né, galera? Vamos continuar que tem mais batalhas. Dá pra gente fazer mais batalhas ligas que tá tranquilo. Então vamos continuar. Beleza. Caraca, o dragão do cara. Level 25, mano. Esses dragão que eu nunca vi na minha vida. Iluminação. Beleza. 35 mil de dano. Tranquilo, laço. Olha o grande descendo do cara, velho. Beleza. Deixa ele aí. Deixa ele comigo. Tomar a aurora boreal pra você ficar esperto. 40 mil de dano. Já levei porque a level 25 dele tá muito fraco esses dragão do cara. Beleza. Luz pura. A gente vai tá finalizando a batalha, né, cara? Luz pura de novo. Falou, amigão. Vai de base, mano. Vai de base. Beleza. Vamos pra próxima, galera. Vamos sem... Sem perder, velho. Todas ganhando como sempre, né, mano? Ah, cara. É tranquilo, cara. Ganhar. Sinceramente, é tranquilo. A colbeia. Levamos o primeiro. É tudo heróico do cara. O cara tem até titã, velho. O cara tem titã. Não é... Ah, não. Esse daqui é da corrida. Esse daqui eu tenho, mano. Eu tenho esse dragão. Tenho certeza. Não sei de onde que ele é. Eu esqueci. Luz pura. O outro é titã. Esse daqui eu tenho certeza que é titã. O dragão titã do gelo. Não sei. O cara pode ter conseguido com o hack, mano. Porque, ó. Dragão comandante. Mano, agora eu suspeito de qualquer pessoa que use hack, velho. Juro, velho. Eu não tô... Eu tô suspeitando de todo mundo que usa hack, velho. Mano, olha isso, velho. Dragão titã do gelo, velho. Como assim, mano? O comandante nobre o cara tem, velho. Tipo, os dragões heróicos mó aleatório, velho. Sei lá, mano. O que esse cara tá fazendo da verdade? Só deixa ele aí porque ele perdeu pra mim. É freguesia. Então deixa ele aí. Luz pura na cara dele. Beleza. Vamos lá. Levar o primeiro. Ó. Esse daqui... Não. Esse daqui não é hack nem... Nunca isso daqui é hack. O cara tá usando o verhade do time, velho. Por mais que ele seja muito fraco pro nível dele. Beleza. Não tem problema. Deixa ele aí. Luz pura. Beleza. Mais uma luz pura. E meu time tá full heróico, né, cara? Só tem um crentinho que é lendário. Mas ele é tipo um heróico, mano. Ele é muito forte pra ser um lendário, velho. É por causa que ele tá três estrelas, né, galera? Beleza. Finalizamos a batalha. Com sucesso. Luz pura de novo. E vencemos todas as batalhas. Todas as batalhas agora só daqui seis horas. Tá tranquilo. Não tem problema. Bota o ovo aqui pra chocar, vai. Bota aqui pra procriar. Bota aqui pra procriar também. Porque depois eu vou ter que chocar. Nossa, eu vou ter que chocar procriar muito ovo depois, velho. Nossa, que tristeza. Galera, essa é uma das missões mais tristes de se fazer na Dragon City, velho. Ah, realizar cruces, mano. Isso daqui é um saco, velho. Nossa, vocês não fazem ideia, mano. Pra quem sabe, sabe, mano. Porque porque não sabe, não tá sabendo, velho. Nossa, é um inferno, velho. Vamos tentar cancelar esses ataques aqui que a gente recebeu. A gente aceita, então, os ataques. Isso é a vida. Cara, não tem muito o que fazer arena, velho. Eu vou tentar achar um oponente digno. Se eu não achar, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tá, eu acho que eu ganho desse daqui, só que... Nossa, eu não ganho, velho. O cara tem três estrelas. 40 mil de dano, velho. Óbvio que eu não venço. Nossa, eu não venço. Eu não tenho crítico contra ele. E ele tem crítico contra mim. Por que eu fui batalhar com esse cara, velho? Já era. Já era. Eu não vou nem falar nada mais, velho. Ai, já era, mano. Já era, já era, já era. Aqui tem. Tchau, tchau. É isso, galera. O vídeo eu não vou nem falar nada. Todo vídeo eu tô finalizando mal por causa dessa arena, mano. Eu tô irritado, sinceramente, com essa arena, velho. Cara, eu não consigo sair. Eu acho que eu vou ter que gastar essas comidas. Eu não ia gastar essas comidas desses dragão aqui, velho, fraco. Mas eu acho que eu vou ter que gastar pra sair dessa arena. Porque senão eu vou viver aqui, velho. Vai ser um bagulho bem complicado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei muito. Eu abro a justiça e se inscreve no canal. Valeu, falou e foi.